Música Gastos com supermercados assustam donas de casa, mas economistas alertam para o peso do supermercado. No caçador de notícias, impasse entre a prefeitura e a concessionária que administra o contorno leste, deixa a importante rua Dumbará em péssimas condições. A polícia investiga uma onda de furtos e roubos de veículos e estacionamentos de supermercados e shoppings da capital. Na noite de segunda-feira, uma vítima sofreu um roubo à mão armada em um desses estabelecimentos. Três homens roubaram duas mil peças de lingerie de uma fábrica que funciona numa residência em Pinhais. Eles foram presos logo depois do crime por um policial apaisando. O coletivo aproveita o período de intertemporada em Foz do Sul para ajustar seu time e ainda enxugar seu elenco. Ao todo, cinco atletas deixaram o clube nessa pausa do brasileiro. Rio de Ferro da capital deixa a poça de lado e neste início de campeonato brasileiro, jovens promessas de Atlético e Coletivo e Paraná caem no esquecimento. Nas páginas da tribuna. Apoio de Paraná caem no esquecimento. A CIDADE NO BRASIL